Mas que dia Ah, mas que dia Não me enche, louro Ah, não me enche, não me enche Ei, pode parar com isso Ah, para com isso, para com isso Ah, então vai ser isso Você vai copiar tudo que eu digo, né? É claro que vai Ah, claro que vai Ai, papagaio idiota Ah, papagaio idiota, papagaio idiota Ah, papagaio idiota Ah, papagaio idiota Tá bom, tenta copiar isso daqui Sua coisa cheia de penas Ah, tá bom Você não pode me copiar Se eu não falar nada Ai, para de ficar me olhando Ah, para de ficar me olhando Chega Para de copiar tudo que eu digo Por que você não pode ser um pássaro normal E fazer coisas assim Atirei o pano gato Atirei o pano gato Olha, para falar a verdade Eu não vou cantar isso não Tenho dó dos gatinhos Que foi?